Oi gente, é um prazer sempre estar aqui com vocês. Hoje eu vou ensinar vocês uma das maneiras de usar esses marcadores. A gente tem vários, vários a venda na loja. Hoje eu vou usar esse aqui porque olha como ficou lindo na marcação desse cupcake. E ficou bem facinho de cortar, então eu vou mostrar como é. Ali é lógico que a pasta tem que ser bem fininha, né? Pra gente poder cortar num cortador tão fininho assim. Então eu vou usar aqui, que eu não vivo sem mais. A laminadora, ela é antiaderente, então gente, não agarre nada. Olha pra você ver, eu vou ter uma pasta lá de qualquer maneira. Ela, além de laminar, olha aqui como fica fininho isso. Ela mistura, eu ponho agora o corante aqui, ponho aqui ela que tinge pra mim. Eu não tenho mais esse trabalho. Aí se eu quero mexer mais um pouquinho, eu tomo de novo, coloco aqui. Ela me dá assim, bem, bem fininho a espessura que eu quero. Mais grosso, mais fino. Ela faz da espessura que eu quero. Então aqui a gente quer bem fininho, que é pra este marcador cortar. Eu quero que ele marque e corte, eu não quero ter o trabalho de cortar ali, né? Então, prontinho. A pasta tá aberta. Eu vou jogar um pouquinho de açúcar impalpável aqui, ó. Ui, foi muito, mas eu tiro. Só mesmo pra pasta não grudar, ó. E o que que eu vou fazer? Essa pasta tá enorme, né? Eu não preciso dela toda. Vou cortar um pedaço, até pra vocês verem a espessura. Olha, é bem fininha. E vou aqui colocar... Vou cortar só um pra vocês verem, ó. Vou cortar, colocar aqui até a metade mais ou menos e pressionar. Eu vou só fazer isso, ó. Pressionar aqui na mesa. Como tem açúcar, ela não vai grudar. E vou retirar. Aí, depois que eu virar, eu vou ver se realmente tá pressionado o tanto que eu quero. Se por algum acaso não tiver pressionado o tanto que eu quero, eu pressiono de novo. Como aqui, ó. Como escorregou da minha mão, tá vendo? Então, vamos fazer desse lado de cá. Porque ele escorregou da minha mão. Então, realmente eu não tinha apertado tudo ainda. Você tem que apertar tudo, né? Assim, igualmente, como eu tava fazendo assim, ó. Eu não apertei direito o canto de cá. Então, vamos lá. Então, a gente faz. E realmente, ó, aperta todos os cantos. Não dá pra ficar passando rolo. Por quê? Você vai passar o rolo, ele vai pegar em mais de um lugar. Então, não dá mesmo. Tem que ser só realmente. Agora, olha direitinho se você realmente marcou em todos os cantos. E aí sim, vamos virar. Aqui eu vejo, aqui, ó. Se não tiver completamente marcado, eu posso dar uma apertadinha. Posso passar um rolo. Se você quiser virar para o lado de cá e passar rolo, também dá. Tem gente que prefere virar e passar o rolo. Aí, eu posso tirar, posso tirar com uma estequinha, que me ajuda, né? Tirar essas partes de fora. Aqui, ó, tá vendo? Se você achar que aqui precisa, ó, mais um cortezinho, é só passar. Mas ele é bem assim, bem, bem fácil de fazer e bem rápido também. Então, eu tiro aqui e tiro e pronto. A minha tampinha do cupcake está pronta e linda. Olha aqui. Como fica bem marcadinha e bonita. Olha, que coisa mais linda. Né? Essa pasta que eu estou usando é uma pasta mais firme. Uma pasta de goma. Uma americana com um pouquinho de flores. Olha que coisa linda que fica. Então, eu usei este, este marcador, que eu usei como marcador e cortador. Então, aqui atrás, eu vou colocar um pouco de cola de CMC, ó. Vou passar. Pode ser uma geleia de brilho, pode ser uma geleia. É porque eu não tenho aqui. Você pode pintar aqui. Você pode perolar essa parte, se quiser. E aí, aqui por cima, você vai colocar a decoração que você achar mais adequada, assim, a sua festa, o que você estiver fazendo. Né? Essa decoração. De cima, eu escolhi uma rosa que eu gosto muito, que é um molde silicone super fácil de fazer. E eu fiz o molde silicone. Simplesmente, ele era já do tom rosa. Eu peguei um pó, um pó rosa, um pouquinho mais escuro. Dei umas nuanceszinhas com o pincel, né? Corante em pó, comestível. E coloquei, no centro, eu coloquei um pouquinho de clara de ovo para grudar o glitter. Aí, pronto. Coloquei aqui. Se ela estiver recém-feita e a massa aqui também, você consegue colar com cola de CMC. Se não, aí você usa um pouquinho de glacê real. Coloca aqui, que aí a firmeza é maior, porque a peça já está firme. Ó. Se a decoração que você for colocar for uma decoração que ainda vai estar mole, né? Ainda vai estar... não está seca, você consegue colar com cola. Se não, você põe um pouquinho de glacê real. Olha que lindo que ficou. Né? Fica uma decoração linda, facílima de fazer. Rápido, você consegue fazer dois ao mesmo tempo, porque aqui a gente tem dois. E consegue decorar os cupcakes que ficarem lindos. Se quiser dar uma nuance aqui também, com pó perolado, qualquer tipo de pó, até mesmo dourado, né? Um metalizado qualquer, também fica muito lindo. E colocar em cima, ou simplesmente seca, né? Então, é isso. A dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no meu canal, aqui embaixo. Não deixe de ativar as notificações com o sininho, porque toda vez que eu colocar um vídeo, você vai ser avisado. E se compartilhar também, se você gostou. Porque se você gostou e te ajudou de alguma maneira, né? Você pode também ajudar um colega seu, né? Um beijo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho